Sabe quando eu descobri que eu devia aprender cálculo? Eu não sabia nada de matemática, nada, 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 nada. Pensa num cara ruim, mas ruim, ruim pra cacete, é muita ruindade, eu só era muito ruim de matemática. Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia com uma super dica de cálculo pra vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês conhecerem. Eu vou dizer pra vocês como eu aprendi cálculo. É, como eu aprendi essa matéria muito simples aí chamada cálculo. Muitos alunos me perguntam, professor, como você fez pra aprender cálculo? Qual é o grande segredo? Ah, aprender cálculo é muito simples. Quando eu descobri que eu devia aprender cálculo, sabe quando eu descobri que eu devia aprender cálculo? Quando eu descobri que eu não sabia nada de matemática. É, eu não sabia nada de matemática. Nada, 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 nada. Pensa num cara ruim, mas ruim, ruim, ruim pra cacete, velho. É muita ruindade. Eu só era muito ruim de matemática, tá? E o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a assistir as aulas e não entendia nada. Absolutamente nada, nada, nada. Os professores falavam e eu olhava ao redor, ninguém perguntava, o professor terminava o conteúdo. Olhava pra sala e dizia assim, senhores, alguém tem alguma dúvida? Eu olhava pro lado. Ninguém falava nada, eu morria de vergonha e me sentia um ET, porque eu tinha todas as dúvidas, né? Eu não entendia absolutamente nada. Naquele momento eu percebi uma coisa. Ou eu aprendia, ia pra minha casa, estudava e aprendia, ou eu desistia do curso. A segunda possibilidade era, ela não existia pra mim. Eu nunca pensei em desistir do curso. Então eu só tinha uma. Ir pra casa e estudar. Então eu comecei a pegar livros, livros e mais livros. Leia, lia um, não entendia. Lia outro, não entendia. Lia outro, entendi um pedaço. Ia juntando as informações. Tentava fazer um exercício. Não conseguia. Tentava novamente, não conseguia. Olhava as respostas. Via algum resolvido. E assim eu comecei a estudar, estudar e buscar informações e tentar, e tentar, e tentar. Até uma hora que eu percebi que eu estava aprendendo. Isso devia ser assim umas duas horas da manhã e eu acertando a letra A de um exercício que é até a letra I, por exemplo. Foi justamente dessa forma. Eu li muito, vários livros, pegava um pedacinho de um, um pedacinho de outro. Tentava resolver, não conseguia, tentava novamente. E assim foi indo N vezes, várias vezes, até eu começar a aprender. E aí, quando eu acertava um pedacinho de exercício, eu me sentia o cara. E sabe por que eu me sentia o cara? Porque quando eu acertava um pedacinho de exercício, eu sentia que eu estava aprendendo. Eu sentia que eu estava evoluindo. Eu sentia que eu sabia um pouco mais do que uma hora atrás. E se eu conseguir evoluir esse pouquinho, amanhã eu podia evoluir mais um pouquinho, e depois 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 mais um pouquinho, e assim por diante. Foi assim que eu aprendi cálculo, foi assim que eu aprendi física, foi assim, é assim que eu aprendo até hoje. Porque eu sinto que eu tenho grandes dificuldades de aprendizado. Eu sinto que eu tenho uma dificuldade tremenda para atender as coisas. Só que meu esforço, a minha dedicação, a minha vontade é muito maior do que qualquer dificuldade. E é assim que tem que ser com você também. Se você está chegando na sua sala e não está entendendo nada, busca ajuda. Seja aqui no canal da Help, seja na escola da Help, se você vier aqui assistir aula, seja no YouTube, seja através de livros. Uma coisa eu posso te garantir, você tem capacidade, você consegue, e se você quiser, você vai chegar lá. Se eu conseguir, você consegue também. Como eu sempre digo, não é fácil, não é fácil você estudar até as duas da manhã e levantar as cinco para trabalhar. Não é fácil você saber que você está errando, 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 errando. Isso é desmotivador, isso desanima. Mas no momento que você descobrir que você acertou um pedacinho do exercício, você vai descobrir que você pode acertar ele inteiro. Você pode acertar o outro, o outro é o mais difícil, e o outro... E assim você adquirindo conhecimento, adquirindo, adquirindo a ponto de você ganhar confiança e falar Não, essa bagaça eu sei. Eu vou para a prova porque eu entendo. Eu sei resolver esse negócio, não tenho medo disso. E você vai, você vai fazer a prova, você vai bem, como eu fui. Então essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo, compartilha para os seus colegas e não desista. Você tem capacidade, você pode e você vai chegar lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.